Desce 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 Não se apontou, na outra pessoa A minha música é que não se apontou Obiama, 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 obiama Obiama, 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 obiama A minha música é que não se apontou Obiama, não se apontou Mába, mába, mába O viála, mexe o marro, o marro Diaz a cagrãe, diaz a cagrãe, diaz a cagrãe Diaz a cagrãe, diaz a cagrãe, diaz a cagrãe Eu me obmucimento lhe deixe em banhava Nee-si, 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 nee-si Hey! Ai! Ai! Nossa! 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 Vamos a crescer agora! Muitoódromo!